Vai, ela tá gravando? Como é que... Não vou falar. Vai amor, que nem o que tava fazendo ali na rua. Faz isso que eu te mando. Como é que é? Tá, mas como é que eu faço? Como é que é? Faz isso que eu te mando. Ah é, faz, faz. Que isso? Faz isso que eu te mando. Ó, pegou? Faz isso que eu te mando. Faz isso que eu te mando. Hoje que é dia? De que? De dezembro. Uma coisa boa né, o joguinho de 27 de dezembro. Calma que os motivos né, são horríveis. Eu ia falar ótimo. São horríveis, motivos horríveis né. Do Grêmio tá jogando dia 27 de dezembro contra o atleta do Grêmio. Pelo campeonato? Na real é bom. Faz tempo que o Grêmio ia se preparar, não perdi. Pelo campeonato? Qual campeonato que ele vai jogar hoje? Qual campeonato? Chuta, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, Gauchão. Copa do Brasil? Não. Tira. Amor, Copa do Brasil contra São Paulo, quarta. Amor, eu vou brigar contigo, tira. Tá, então fala. Qual o campeonato? Qual? Brasileirão. Brasileirão. Tá, Brasileirão. Contra o? Eu falei agora há pouco. Atlético-Guinhense. Amor, não. Pode pintar. Tu não vai botar, amor. Vou botar tudo isso. Amor, eu quase falei que a pandemia é um motivo óbvio. Não, mas tira essa... Óbvio não. Ótimo. Amor. Qual parte? Apenas é aquela parte ali que eu falei da Libertadores. Um trola. Amor, muito amor. Grêmio Atlético-Guinhense pelo Campeonato Brasileiro hoje que é domingo e eu tô sendo xingado aqui nos bastidores. Eu vou te virar a câmera. Eu vou 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 virar a câmera. Corta. Não tem como cortar. Eu corto na edição. Tá, então tá. Tá, na edição eu corto. Na edição eu corto. Grêmio, qual a escalação? Me dá a escalação aí que tu falou que viu a escalação. O Grêmio Kiné tem um jogo contra São Paulo muito importante na próxima quarta-feira. O jogo de volta da Copa do Brasil. Né? Aí é a Copa do Brasil, mano. Conto São Paulo. Que nós vamos ir. Onde é que nós vamos ver esse jogo? Debaixo das cobertas. Porque o putacinho, ó. Fechado. Tudo bem. É. Eu tô cagado com esse jogo. Desculpa. Mas eu tô com sentimento. Vai, escalação. Não, eu quero que tu me diga. Igual tu tava falando ali na rua antes. A Arena do Grêmio informa. A escalação do Grêmio. Vai. Vinte e sete. Vinte e sete. Vinte e sete. Vinte e sete. Quem é o goleiro? O Vanderlei. E qual é o número do Vanderlei? Eu não sei qual é. Vinte e cinco. Qual é o nome dele? Vanderson. E a dupla de Zag quem? Tu tá vendo no Instagram da Keck? Amor, pega aí, vai ler. A Laura chegou pra mim agora e falou, tu viu que saiu a escalação? Eu tô suando assim porque a gente tava brincando com os cachorros ali na rua e dela. Tu viu que saiu a escalação? E agora eu vi que era no Instagram da Keck. Vou até dar um like porque eu gostei da escalação. Assim como 90% dos seguidores da Keck gostou. É Vanderlei, Vanderson, Paulo Miranda de Capitão. O Juan achei muito massa eles ter botado o Juan. Então isso quer dizer que provavelmente... Meu, eu tô suando muito, amor. Meu Deus. Ai, saiu aqui. Ó, o storage da Keck. Olha ele ali. O cabelo tá muito grande, Zé. Ah não, cadê a escalação? Tá aqui, ó. Juan, Cortez, Luca Silva, Darlan, Pinares. A Laura foi falar da escalação. Daí, ó. César? Ah, Pinares. Ferreira ali na rua tu falou César e eu fiquei assim, quem? Daí tá escrito aqui César Pinares. Daí a gente falou César e eu fiquei, hã? Ah, pega o celular aqui. Esse vai ser o vídeo mais aleatório de certo do ano. Inclusive, ah, eu ia dizer que é o último vídeo do ano. Não, mas é o último jogo do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Esse ano, depois, só contra o Bahia dia 6. Sério, e eu tô suando muito, olha isso. Mas o gurizada tá acostumado a me ver suando aqui no canal. No jogo do Grêmio eu suo igual... Quem tu quer aí? Vem, vem. Vem. O quê? Ai, que hora é agora? Falta 40 minutos pro jogo. Esse é o vídeo de hoje. Que o Grêmio vai jogar pela Copa do Brasil. Tira a parte que eu falei Libertadores. Errou três vezes. E vamos tomar uma coisinha, né? Mais aquela coisinha que vocês sabem. Zero, zero. Zero, zerinho, zerinho, zerão. Ah, mas... Mas vocês ficam me cornetando aqui no Instagram. Que inclusive todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo. A inscrição no Twitter, as pessoas ficam me correteando, sabia? Tu não sabia disso, né mãe? Que as pessoas folgam em mim por eu beber cerveja zero álcool. E eu... Esses dias eu... Foi no... Laura... Foi no Natal, né? Laura... Hoje eu não tô conseguindo trabalhar, porque as duas ficam aqui me atrapalhando. Quem não gostou, já não tomei ela. Thiago, a opinião deles não importa. O que importa é a opinião minha e da Laura. Como é que tá ali? Meu Deus. Mas daí depois de quase três meses eu tomei uma IPA. No... Na ceia natalina. Ai, não. O gostinho bem fraquinho vai ficar. Ai, eu acho que não, vai sair um pouco também. Eu acho que vai ficar só manchadinho o gosto. Sim. Precisa botar. Isso vai ser o vídeo mais triste do canal. Vai ser... Vai ter que botar mais... Ai, não. Vai ter que botar mais ventosa, gente. Deixa eu ver, deixa eu ver. Processo... Processo de ventosa. Ventosa ou terapia. Já que não grava eu assim, né? Não, não. Tô gravando só a minha cara. Vocês não vão aparecer. É que nem... Ali, ó. Ali, ó. Eu ia falar outra coisa. Ah, foi na ceia natalina depois de três meses e é mais por... Aquele ali vai ficar um ruxinho, viu? Por... Seguiu o plano, né? Vocês sabem que eu perdi muitos quilos e mudei muito meus hábitos e essa é uma mudança de hábito. Saúde. Vai começar a peleia, hein, pai? Vai aqui, Laura. O pai, tu vai botar o jogo aí? Tá. Ô, caralho. Um minuto silêncio. Meu Deus. E a gente falando hoje daquele assunto. Não. Não, aqui tá de boa. Tá de boa. Um minuto silêncio. É, o cara... A gente fez um minuto silêncio bem na hora que teve um minuto silêncio na TV. É... Imagina, vai chegar a 200 mil mortos no Brasil. Eu achei que ele já estava procurando alguma coisa no VAR já. E o Alisson voltou a jogar desde vários meses sem jogar. Saúde! Bah, Juan, gurizada do Grêmio. Wanderson e Juan estreando no profissional. E o Alisson que se machucou no jogo justamente contra o São Paulo. Aquele roubo lá no Murubil 0x0. Vamos chegando a quase meia hora de jogo. E um total de zero chances criadas para os dois lados. Nenhuma chance criada por nenhum time. O Churinha ainda conseguiu tomar um drible desse goleiro. Pau no cu aí do Atlético Goianiense. E o Vanderlei saiu lá na lateral para tentar pegar uma bola bem louca. O Grêmio quase tomou um gol. Mas não foi mais chance. Claro, sim. Claro, claro, claro. Mas o Grêmio está jogando bem. Apesar do time, o Alisson voltando depois de mil anos. O Cortez na lateral esquerda. O Wanderson na lateral direita estreando. Nossa, falta. E o Juiz deu. Mas é a oportunidade para ver o Ferreira e o Pinares em campo. O Lucas Silva também jogando. Porque eu acho que tudo isso já começa a ser teste para o jogo de quarta-feira. Que é o card principal. Hoje os três pontos são muito importantes. Por uma questão de tabela. Mas o jogo da vida é quarta-feira. Olha o Ferreira. Caralho, meu. Olha o Pinares. Vem louco. Acertou ainda. Cruzou. O Grêmio perdeu a primeira chance de gol. Um contra-ataque. O Wanderson. Lateral. O Grisão. Está carequinha. Porque todos os jogadores que sobem da base do Grêmio na estreia com o profissional. Eles rapam a 0, 0, 0, 0, 0. O trote, assim, digamos. Lançou. O Alisson entrou. Driblou o cara. Bateu. O goleiro pegou. Olha o Ferreira. Cara, isso é falta, meu. Não passa. Esses jogos contra o Atlético e o Inês. O Ferreira podia jogar mais, né, mano? Vai ficar na minha boca. E o Paulo Miranda também está jogando depois de mil anos. Mas eu nem vou falar muito que a última vez que ele jogou eu ziquei. Lembra? Eu falei assim. Bah, o Paulo Miranda está jogando. Saiu machucado. 10 minutos de jogo. Contra o Vasco. Uma coisa assim. E está lá, hein? Eu não sei se foi do Churim, porque ele não comemorou. Talvez tenha sido contra do... Esse é o Dudu, né? Escorreu irmão. Cruzamento do Vanerson, cara. Tomara que tenha sido de jogador do Grêmio, gol, do Churim ou do... Quem é que chegou ali naquela bola? Ferreira? Ainda não deu para ver direito. Não consegui ainda identificar quem é que tocou. É. Opa, o Dudu fez gol contra. O Churim foi lá para atrair a sensação. Dudu. 1x0 e cruzamento do Vanerson, cara. Esse cara do Twitter estava brincando que ele foi o sócio com a mensalidade em dia que foi sorteado para jogar. Maldade, copiar. Cruzamento dele. 1x0. Voltou ali o segundo tempo. Já tem cinco minutos do segundo tempo. O Grêmio está bem, cara. O Grêmio está bem no jogo. Estou gostando do jogo do Grêmio hoje. Principalmente do Vanerson, né, cara? Que é muito massa, assim, quando um piá da base sobe e consegue ser protagonista do jogo, né? E até aqui está sendo. Deu o passe para o gol do Grêmio, apesar de ter sido gol contra, né? Não vai contabilizar como uma assistência. Mas um cruzamento forte. Um cruzamento com direção. Aquele cruzamento que o goleiro não consegue sair. O zagueiro acha que o goleiro é um cruzamento muito bom. Tanto que saiu o gol, né? Muito massa, muito massa mesmo. E o Grêmio tem que matar esse jogo aí o quanto antes. Tem cinco minutos. Fazer o 2x0 para dar aquela tranquilidade. Parabéns aos envolvidos. O Grêmio acaba de tomar um gol do Gustavo Ferrares. É inacreditável. Cara, gol do Grêmio, mas o juiz anulou na mesma hora o gol do Tchurim. Muito parecido o lance do jogo contra o São Paulo, né? Que supostamente o Diego Souza tinha atrapalhado o Volpi. Agora eles marcaram impedimento porque supostamente o Alisson tenha atrapalhado a marcação. Só que ele não vai na bola. Ele não alcança a bola. Ó, o passe do Pinares. O Alisson não... É. Ó. É gol. É gol. Paulo César de Oliveira ali falou que é gol. Pra mim é gol também porque o Alisson não interfere na jogada. A bola passa na frente dele assim, mas ele não estica o pé. Ele não entra em disputa de bola, ó. Nem nada. E o Tchurim entra e faz o gol, sabe? E vai demorar isso aqui, né? Como sempre o VAR no Brasil é uma puta de uma demora do caralho. Ele vai ter que ir na beira do campo avaliar. Vai ser totalmente interpretação. E eu interpreto como gol. Porque o Alisson nem estica o pé em nada, apesar dele estar impedido. Comemora, Tchurim. Comemora, Tchurim. Caralho. Boa. Tchurim. Diego Tchurim. A mãe dele vai ficar bem louca no Twitter hoje. Paceira. É, o Alisson realmente não interfere na jogada. Assim como eu acho que o Diogo Souza não interferiu. Pô, de novo. O Diogo Souza não interferiu no gol do Vitor Ferraz contra o São Paulo. Mas, ó, o Tchurim. Paceira. Segundo gol dele com a camisa do Grêmio. Ele já deu algumas assistências, mas o segundo gol, o primeiro gol foi contra o Ceará, né? Acho que foi contra o Ceará. E daí agora. Tchurim, Tchurim, Tchum, Friens. 2x1. Logo o primeiro lance depois de o Grêmio ter tomado o gol de empate. Vai terminar o jogo agora. O árbitro deu 6 minutos e fim de papo. O Grêmio vence o Atlético-Royaniense. 2x1. Gol contra, né, do lateral deles. Cruzamento do Wanderson. E o segundo gol foi assistência do Pinares. E gol do Diego Churim. Legal o Churim fazer gol, né? Legal o Wanderson acertar um cruzamento. Legal o Churim fazer gol. Sempre importante lateral cruzar bem. E sempre importante centroavante fazer gol, né? As duas coisas, assim, dentre as mais importantes, estão lá em cima. E foi um bonito passe do Pinares. Tá ganhando confiança, cara. Fez um gol. Agora deu um passe. Tá bem. Tá bem. Assim, nós vamos quarta-feira. Grêmio-SP. Decisão de quem vai, né? Pra final da Copa do Brasil. Que vai pegar a Palmeiras ou América Mineiro. Na final que vai ser só lá em fevereiro. Se eu não me engano, é dia... Na primeira semana de fevereiro. Eu não sei que dia exatamente é. Mas é na primeira semana de fevereiro ali. Dois, três, quatro, cinco... Sei lá. Por aí. Agora vamos fazer a live tricolor lá no canal do Duker. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E até quarta-feira então, gurizada. Pra mais um vlog, pra mais uma live. E a live da semana que vem, nessa quarta-feira do Jogo contra o São Paulo, vai ser aqui no Canal Cotimbeiro. Assim como foi contra o Cuiabá, contra o Juventude, contra o Guarani do Paraguai. E, enfim, todos os jogos de volta. As lives têm sido no meu canal. E essa vai ser uma que tomara que seja mais pé-quente. Siga o Lagatimba. Até o próximo vídeo. Inscreve no canal. Assiste o último vídeo. E esse Chico do Atlético de Governança é um bom jogador. Bom jogador. É o brasileiro-japonês.